O gabinete do coordenador dos prefeitos interinos apresenta São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo. Das sete principais cidades do Brasil, Belém, Recife, Bahia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo ocupa o segundo lugar. São Paulo é o segundo lugar. O lugar que se chama Indrime conhecida como Serra do Mar, no planalto acima, na aldeia indígena de Piratininga, estabeleceram uma missão. Em 25 de janeiro de 1554, esses corajosos pioneiros celebraram sua primeira missa. Era o dia do aniversário da conversão de São Paulo, e por isso a nova cidade foi batizada de São Paulo, ou como se diz do Brasil, São Paulo. Grande e gloriosa tem sido a história de São Paulo, o Monumento do Ipiranga, construído e dedicado à liberdade. Aqui, no dia 7 de setembro de 1822, o jovem príncipe regente Pedro de Portugal levantou-se nos estribos e levantou o famoso grito, independência ou morte, que tornou o Brasil para sempre livre de Portugal. No topo de uma colina com vista para este monumento fica o Museu do Ipiranga, uma das instituições culturais mais notáveis do Brasil e que abriga um registro histórico de mais de 400 anos de civilização brasileira. Para os paulistas, como são chamados os moradores desta moderna cidade e estado, estatísticas e números são importantes. Por exemplo, um visitante aprenderá rapidamente que em 1920 a população de São Paulo era de 579 mil habitantes, mais que em 1940 a mais que dobrou, 1.330.000, que a taxa de aumento entre 1930 e 1934 foi superior à de Los Angeles, Detroit, Chicago ou Nova Iorque, que o clima temperado, com média de 69 graus nos meses mais quentes e 57 graus nos meses mais frios, combina admiravelmente com a herança dos seus antepassados pioneiros para torná-los pessoas altamente enérgicas, empreendedoras e produtivas. Vamos examinar alguns desses fatos e números. O Brasil é o maior país produtor de café do mundo. 60 a 70% do café do Brasil é cultivado no rico solo vermelho do estado de São Paulo. O Brasil é o quarto na produção mundial de algodão. E novamente, São Paulo é seu principal produtor. Mas, ao contrário de algumas das maiores cidades industriais americanas, a indústria em São Paulo é diversificada. A lista é longa. Uma moderna fábrica de fios e cabos que emprega 2.500 pessoas. Uma fábrica de automóveis que emprega 1.200 pessoas, agora totalmente dedicada à fabricação e montagem de veículos militares para as forças em rápida expansão do Brasil. Uma fábrica de pneus que emprega 1.550 pessoas. A borracha bruta é proveniente do estado brasileiro do Amazonas. A borracha bruta é conveniente do estado brasileiro do Brasil. A borracha bruta é conveniçada para as forças em casa. Uma fábrica de materiais cirúrgicos. Cada metro quadrado é projetado para atender aos elevados padrões sanitários exigidos deste tipo de operação. Uma fábrica de cartuchos. Cada envolcro é reservado para o eixo. Nitroquímica do Brasil, empregando 5 mil pessoas. Trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo dinamite, algodão para armas e outros explosivos. Rayon é um subproduto importante. Produtos farmacêuticos e biológicos. Esta fábrica emprega 1.500 pessoas. A guerra impôs pesadas responsabilidades à indústria brasileira. O paulista não foi considerado deficiente. Para fazer girar as rodas das suas indústrias em expansão, ele procurou e encontrou energia hidroeléctrica adicional e barata. Este não foi um problema simples. As chuvas que caem no Planalto de São Paulo formam rios que correm em direção ao interior, afastando-se do litoral. Um ousado plano de engenharia evoluiu. Por que não aproveitar estes rios, conter o seu fluxo, devolver as águas à borda do Planalto e depois enviá-las pela escarpa íngreme do Cerro Dumas até uma central hidroeléctrica abaixo? O plano para este grande feito de engenharia foi transferido para plantas e logo surgiram enormes represas para conter o fluxo dos rios. Logo, grandes estações de bombeamento estavam revertendo o seu curso normal. As águas formaram grandes lábios artificiais. E logo eles estavam se desenvolvendo à frente de 2.300 pés enquanto eram enviados para baixo através de enormes tubos de aço até as turbinas abaixo. A usina tem capacidade de gerar mais de 250.000 kW e é capaz de desenvolver-se consideravelmente mais que o dobro dessa quantidade. Esta, combinada com outras quatro centrais elétricas mais pequenas, produziu um total de 275.000 kW. O empresário paulista não é apenas um fabricante e criador empreendedor, é também um vendedor de primeira linha. Aqui, nestes espaços espaçosos e atraentes, mais de 400 empresas expõem anualmente os seus produtos. Apropriadamente, é prestado homenagem a inventores e cientistas de renome mundial, entre os quais Edison, Santos Dumont, Pastor e James Watt. Mas, por mais orgulhoso que seja o paulista de suas conquistas industriais, ele não negligenciou os outros fatores necessários para dar expressão a uma vida rica e plena. Ele ergueu belas casas de culto. A vida doméstica e familiar é característica do brasileiro, e o paulista não foge à regra. Este bairro residencial é típico. Para o morador de apartamentos, ele construiu edifícios modernos e inovadores, projetados para oferecer conforto e boa vida. Suas escolas e universidades são progressistas e numerosas. O Butanta, famoso mundialmente por ser soros de cobra, é uma de suas muitas instituições dedicadas à pesquisa científica. Ele produziu educadores proeminentes como o Dr. Vital Brasil, um dos fundadores do Butanta, e o Dr. Jorge Americano, reitor da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Cultural Brasileiro dos Estados Unidos. Os livros desempenham um papel importante na vida de um paulista. Esta é a Biblioteca Municipal de 20 Andares, uma das salas de leitura, climatizada e devidamente iluminada. O paulista é um ávido fã de futebol. Para assistir ao seu jogo favorito, ele construiu um magnífico estádio com capacidade para 80 mil roteadores. Por toda a cidade, ele proporcionou aos seus filhos inúmeros partes infantis e grandes piscinas exteriores. Todas as atividades são supervisionadas por professores e atendentes. Para a boa música, principalmente ópera, o paulista vai ao teatro municipal. Para um filme de Hollywood, ao teatro Ibiranda ou a vários outros palácios cinematográficos. Para sair à noite, ele pode ir a uma boate intimista como esta e dançar seu samba preferido. Para sua esposa ou filha, ele construiu grandes lojas de departamentos como esta. Para sua esposa ou filha, ele construiu grandes lojas de departamentos como esta. ou lojas exclusivas inteligentes como estas. Durante as férias, ele pode levar a família de trem para um balneário à beira-mar ou nas montanhas, ou para o carnaval no rio. Se quiser, poderá viajar de avião por uma das três movimentadas companhias aéreas que servem à cidade, ou de automóvel por uma rodovia de quatro pistas. Sim, maior e melhor e mais é o lema do paulista, pois a cada dia ele continua mudando o horizonte de sua cidade. Refletindo o espírito de Ramos Azevedo, o grande arquiteto e construtor de São Paulo, a paulista está construindo novas ruas, novos viadutos, túneis, avenidas, edifícios comerciais, apartamentos e hotéis, hospitais, combinando o antigo e o novo, tradição e iniciativa. São Paulo pode orgulhosamente relembrar séculos de trabalho bem feito e pode ansiar por um futuro garantido num Brasil ordenado e progressista. e progressista do Brasil. Música 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 Música